Ai jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar, por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo e lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue, segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo você vê aqui e todo dia você vê os dois e tatua um QR Code também, de ambos, que facilita muito, tatua na testa, que fica mais bonito, do outro lado da testa você põe um berro e escreve realidade, tá certo? Esse aqui é um trisal jovens, trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro, eu, João Carvalho, várias redes aparecem, tudo igual, a gente faz branding e também quem? Rafael Corrêa é o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune, João me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais, não, doe pro tio, Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1440 livros por ano, eu gasto 60 mil reais no âmbio pra fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente, então manda o pix aqui, pix, assim disse o João, arroba gmail.com, a partir de 5 reais você concorre, e não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem apoia-se, tem padrinho, tem o caralho a 4, ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o Paypal, tem Paypal também, no mesmo e-mail do pix, agora é isso, agora você pode ver o vídeo, tio te ama, beijo, tchau! Bom dia, chat, como é que vocês estão? Aqui a gente vai inaugurar o quadro Pororoca Games, né, que diferente do Ciro Games, aqui a gente vai ter games, né, João Carvalho? Sim, vai ser escrito Pororoca Gay e depois Miss, né, porque contando com uma unidade de gay. Uma unidade, uma mônada de gay, que está aqui presente na sua tela, né, e este gay vai ser hoje um gay-mare, né, porque eu que vou operar o vídeo gay aqui, e o João Carvalho vai nos emprestar todo o conhecimento e a erudição dele, pra fazer uma análise aprofundada, desse que eu acho um dos jogos mais revolucionários da história dos vídeo gays, que é o Bioshock. Então, João Carvalho, primeira coisa, né, qual é a sua experiência com videogames? Cara, minha experiência com videogames é aquela coisa, eu estava vivo quando o primeiro videogame chegou no Brasil, né, então... Você tinha Phantom System, João? Cara, eu não tive o Phantom, eu tive um Atari durante muito tempo, o Phantom era modernaço em comparação, né, com o Atari, aí depois do Atari eu pulei pro Mega Drive, mas eu tinha amigos que tinham, então assim, eu joguei Phantom System, eu joguei fita pirata de 147 jogos no Phantom... E, João, João, por favor... É um tiro e empato com aquela pistola horrível que travava de dois em dois minutos, eu passei por tudo isso. Não é Mega Drive, João, é Mega Driver, todo mundo sabe que aqui no Brasil a gente tinha Mega Driver, né, e caso vocês não saibam, gente, o Phantom System que a gente tá falando é uma coisa tipicamente brasileira, porque a Nintendo falou assim, pra baixo do Equador não tem civilização, então a gente não vai fazer nenhum videogame pro Brasil. Aí os brasileiros falaram assim, beleza, nós pirateia, aí a Nintendo falou, peraí, peraí também, não é pra esculachar, não é assim que funciona, sabe? Então o Phantom System era o Nintendo pirata, aqui no Brasil, era a versão do Nintendo que os caras aqui do Brasil fizeram no foda-se, e aí na geração do tio tinha muitas pessoas que tinham o senhor Phantom System. Ainda melhor, né, que não é nem a versão do Nintendo, era a versão do Super Famicom, era a versão do Nintendo japonês. Ah, era, é verdade, verdade. E aqui era adaptar a fita americana. É, era a versão do Famicom, era só Famicom. É, você tinha o adaptorzinho do Famicom, né, com um fitilho pra fita não travar e você conseguia arrancar ela com a corda depois. Sim. Tá. Era um negócio, o Brasil é fantástico. Eu ia comprar fita no centrão, então eu não tinha o Phantom, mas eu tinha a fita de 147 jogos, porque meu vizinho tinha o Phantom, entendeu? Então eu ia jogar na casa dele e fiquei com a fita, eu comprei fita de Phantom sem ter Phantom. E aí, João, você foi um gamer de computer? Cara, mais ou menos, porque assim, eu sempre tive computadores muito falidos e ruins, então eu fui um gamer de DOS. DOS? Você jogava Doom? Cara, eu jogava beat voleibol, eu argiei Wolfenstein 3D. A gente, era da época que você tinha que argiar os disquetes. Você falou do negócio que você recebia por onda de rádio, né? É. Muito louco isso. O onda de rádio era o Amiga. Meu tio, o que acontece? Meu pai tem seis irmões, né? E o Adriano, que é o mais novo de todos, ele tem uma diferença de 22 anos pro segundo. Só que ele tem uma diferença de nove anos pra mim. Então, o Adriano sempre foi muito mais meu irmão do que meu tio, e a gente sempre foi muito mais amigo entre si do que quase que ele com os irmãos dele, enquanto ele era adolescente criança, sabe? E aí, tipo, tudo do Adriano, eu colava no Adriano, e o Adriano mexia com som de carro. O Adriano é tipo um gêniozinho da matemática, e ele mexia com som automotivo. Então, ele começou a ganhar grana real com competição do som de carro, e aí ele comprou um Amiga. Eu nunca vi um Amiga, pra você ter uma ideia. O Amiga era fita cassética, e aí você pegava, tinha tipo, ele comprou um rádio amador maluco que pegava os rolês nos Estados Unidos, que era um canal que transmitia o jogo. Isso é muito magia negra, cara, é muito negócio... É muito, assim, é muito bizarro essa coisa de jogo pro rádio. Você gravava o jogo no rádio, sacou? Assim, mesmo e tal, você ficava ouvindo um... Dá pra ouvir o jogo, né? É, porque o rádio transmitia, né? Você ficava ouvindo, né? E aí a gente jogava pelo Amiga, depois, as fitas que ele passava a madrugada gravando dos States. Isso é muito incrível, eu fico muito impressionante. E pior que na... você falou do Famicom, o Japão experimentou muito com o Famicom. Famicom é o que aqui no Ocidente se chamava de NES, né? O Nintendinho, lá era Famicom, né? O Family Computer. Eles tinham... Eu não sei se você sabia disso, João, mas eles tinham um sistema do Famicom que você recebia jogo por satélite. Caralho. Então você tinha, tipo, uma fita virgem que você ligava com um sinal de satélite e podia baixar o jogo por satélite. Isso no Japão tinha esses experimentos já. É, assim, a... Eu super não sabia dessa do Famicom. É, é um negócio que é exclusivo deles. Tinha um outro que era muito louco, que era uma... desculpa te interromper. Era uma máquina que... que nem aquelas máquinas de comprar amendoim. Aham. Mas era uma máquina, assim, que você botava a fita virgem e comprava o jogo, que nem um amendoim. Aí ele gravava na fita, assim. Que doideira, cara. Vários negócios experimental que tinha no Japão que são super interessantes, assim. E aí, cara, acabou que eu passei muito mais pela fase dos videogames obscuros velhos do que qualquer coisa, sacou? Porque, assim, eu nunca tive um computador bom bastante pra jogar joguinho da moda, né? Então, assim, eu jogava os jogão fodido de DOS. E aí, por exemplo, assim, quando todo mundo tinha um Super Nintendo e o Mega Drive tava super velho e desatualizado, foi quando eu tive um Mega Drive. Pegando tudo com delay, né? Quando teve o Playstation e o Saturn e o Dreamcast e o Caralhata 4, aí eu tive um Super Nintendo. Aí, quando tava todo mundo no Playstation 2 e Xbox e o Caralhata 4, fechou uma locadora do meu... Lá de Pompel, que alugava videogame e tal, né? Essas classiconas antigas. Sim. E aí eu comprei o 3DO deles, cara. Nossa, 3DO é um negócio que deu uma flopadaça, assim, na época que saiu. Eu quero o portátil, né? É, pra eu ficar jogando o Hodgehash, cara. Ficar jogando... Ah, não, o 3DO não é portátil, não. O 3DO é um que é de CD, né? É, não, é de CD, é de CD. É, é de CD. Aí eu comprei o 3DO deles, tá ligado? Então, assim, eu sempre fui meio que na contramão do rolê, sacou? Hoje estou atualizadíssimo com o meu Playstation 3. Isso. Playstation 3 é a ponta de lança, né? É, é a ponta de lança da tecnologia. Então, eu estou aqui atualizadíssimo com o meu Play 3, cara. Por que que eu estou perguntando isso, né? Hoje a gente vai falar desse jogo, que é um dos jogos que realmente teve um impacto muito grande em mim. E, pra começar a história, nós tivemos em 1994, perdão, um jogo chamado System Shock. Que eu não sei se na época você chegou a ver esse jogo, João. Não, esse eu não lembro dele, não, cara. Eu teria que ver algum site de Abandonware pra ver se pela imagem eu reconheceria, cara. O primeiro é muito obscuro. O primeiro é um jogo de primeira pessoa que você opera sem mouse. Então, você anda em primeira pessoa sem mouse. É um jogo bem truncadão, mas ele começou a experimentar com algumas coisas novas. Logo depois saiu... Logo depois não, né? Alguns anos depois saiu um jogo que é um grande clássico, que é o System Shock 2. O System Shock 2 é um que vale a pena jogar hoje. Hoje vale a pena pegar mesmo da época. Porque ele ainda é um jogo que envelheceu muito bem. E aí, dez anos depois do lançamento do System Shock 2, quando o console do momento era o Xbox 360, que foi quando a Microsoft conseguiu competir com a Sony e a Nintendo pela primeira vez, né? Eles quiseram fazer um reboot do System Shock, desse jogo da década de 90. E aí, os caras que foram contratados lá pra fazer o projeto, estavam esboçando um reboot do System Shock, né? Com mecânicas semelhantes, com visual semelhante que é meio... Eu não diria que é cyberpunk, mas é um visual de ficção científica pós-apocalíptica, sim. Ok. Tinha esse visual de ficção científica. E aí, o diretor tava elaborando esse jogo com aliens, com fantasmas, com poderes e armas. E aí, ele leu o Atlas Shrugged. Ele leu o Revolta de Atlas do Ayn Rand. Caralho! E aí, ele leu o livro, chegou no dia seguinte e falou, vamos mudar o projeto. O projeto mudou completamente. A gente vai fazer o jogo baseado nesse livro aqui. Porque esse é o pior livro que eu já vi em toda a minha vida. O cara achou o livro coisa de psicopata e falou... Que não tá tão errado assim. Nem um pouco. E ele falou, esse tema é perfeito pra gente fazer um jogo de uma distopia. De um mundo pós-apocalíptico. E aí, eles transformaram o projeto do Bioshock, que era esse reboot do System Shock, em um... Qual que é a maneira como o diretor descreveu isso? E se... E se... O mundo que a Ayn Rand criou, não tivesse sob controle dela. E se a gente colocasse o elemento humano na sociedade da Ayn Rand? O que que aconteceria? Baseado nesse EC, eles construíram esse jogo, que eu acho... Uma grande obra-prima, chamado Bioshock. Que muita gente aí no chat, jogou aqui no Brasil, sem falar inglês. E já é um jogo muito bom. Porque ele é visualmente muito bom. A mecânica é fantástica. O gameplay é muito refinado. Mas se você sabe da história, aí ele fica 10 vezes melhor. Porque é um jogo que eles realmente prestaram muita atenção em fazer com que o jogo fosse praticamente uma... Uma... Continuação do... Do Atlas Shrugged. Uma continuação da Revolta de Atlas. Que é tipo, depois que a Ayn Rand construiu o mundo dela, e depois? E depois que os humanos começaram a ser humanos nessa sociedade? O que que aconteceria? E aí nós temos esse jogo de hoje, que saiu em 2007. Que é um jogo que, assim... Eu tô pegando a versão remaster aqui, então ele tá com o visual repaginado. Bonitão, assim. Tá bonitão. Mas mesmo na época, a direção de arte é muito bonita. Entendi. Então, o que que a gente vai fazer hoje? Eu vou jogar o Bioshock. Eu conheço o jogo de dentro por fora. Eu joguei todos eles. Joguei esse aqui mais de uma vez. Já li sobre. Adoro esse jogo. Eu vou falar só sobre a história do jogo. E aí eu quero que... É bom que o João não tenha jogado, porque eu quero que o João dê as impressões dele acerca do jogo a partir do que a gente já conhece da Ayn Rand, principalmente da live passada. Então, essa é a proposta de hoje, gente. Deixa eu trocar a tela aqui. Certo? Certo? E ver se tá tudo certo. Você tá vendo e ouvindo, João? O jogo? Cara, ele sumiu aqui pra mim. Eu tô tentando achar pra onde que ele foi. No Discord, clica na minha imagem. É, eu tô clicando nela, mas não tá vindo. Deixa eu tentar de novo aqui, ó. Vamos lá ver se tá funcionando. Porque ele gera uma terceira coisinha. Aqui, pra galera tá aparecendo o que eu tô vendo. Mas tem que aparecer pra você também. Então, vamos lá fazer funcionar pra você. Não, qualquer coisa eu acompanho no YouTube também. Tem delay. Ah, tá. Então, vamos... YouTube tem mais delay, né? Vou tentar compartilhar de novo aqui com você. Tem, tem muito delay, cara. Aí, eu assisto a transmissão. Pronto. Agora, eu estou assistindo a transmissão. É isso aí, tá vendo? Tá funcionando? Bom. Só fala alguma coisa, tio, que deu uma cortada na sua voz. Ouvindo e ouvindo bem. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, chat, tá de boa? Tá em 30 frames por segundo, porque eu não streamo em 60. Então, o jogo não vai estar lisão. O certo é streamar videogame em 60 frames por segundo, né? Sua internet tanca? Tanca, tanca. A minha internet é bem estável. Mas eu não faço isso, porque aí os votes ficam muito pesados. Ah, tá. Então, eu devia ter pensado nisso antes, mas enfim. Um camarada aqui perguntou se a gente jogou Atomic Heart. Eu joguei e odiei. Você jogou em live, inclusive, né? Sim. E eu perdi o interesse nele, cara. É, chama merda. Então, vamos no médio. Olha só, já começa com o Fontanhead, hein? Vai, a gente vai chegar lá. E também se passa na mesma época que a distopia maluca da E-Rand. Son, você é especial. Ah, 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 ah. Então, o nosso nome é Jack. E nós estamos num acidente de avião. Caralho, que fita. Tá dando pra ouvir, chat? O jogo? Beleza. E aí, vamos lá. Bem, começou bem feliz, né? É, nós estamos num acidente de avião, mas quando a gente cai, a gente vê isso aqui. Um farol. Então, enquanto eu tô nadando aqui no farol, João, pra quem não acompanhou a live passada, você pode falar um pouquinho sobre quem é a Ayn Rand, que escreveu o livro que inspirou o diretor desse jogo a fazer essa história? Vamos lá, né? A Ayn Rand não nasce Ayn Rand, né? A dona Ayn Rand, ela é russa, né? Ela nasceu ainda na Rússia Imperial e não na Rússia já soviética. E ela era filha de um cara que tinha uma farmácia e uma empresinha que tava lá bem de vida, quando, eis que de repente, surge a termível revolução bolchevique, né? E a vida dela e da família é virada de cabeça para baixo. Então, dona Ayn Rand, que como a gente disse, né? É o maior erro da União Soviética. Alfabetizar a Ayn Rand foi o maior erro da União Soviética. Ela passa, então, a frequentar não só uma, né? Foram mais de uma universidades na União Soviética, né? Só voltando um pouco, né? É engraçado como é que a Rússia é pequena, tem 20 pessoas, o resto é figurante. A grande amiga da Ayn Rand na sua adolescência paradisíaca, antes de 1917, era a Olga Nabakova, a irmã do Vladimir Nabukov. Caralho! Nossa, a Rússia tem 20 pessoas. Só pra gente ir em diante aqui no jogo? E ela fala o tempo todo de como era gostoso ir na mansão familiar da galera e tal. Então, assim, ela era uma pessoa... Aristocrática, né? Aristocrática, sim. Só pra gente dar continuidade depois, ó, a gente entra aqui nesse farol e nós temos uma estátua escrito, nem deuses, nem reis, apenas homens. Homens. E nós temos uma estátua um pouco deificante de uma figura, né? E aqui tem uma placa. Em que país há lugar pra gente como eu? Andrew Ryan. O que que o nome Andrew Ryan lembra você, João Carvalho? É quase como se fosse uma aliteração de Ayn Rand também, né? É exatamente isso. É exatamente isso. Então nós temos aqui nossa Ayn Rand, né? E o estilo do jogo é todo... A gente viu que a gente tá na década de 60. Então essa cidade que a gente vai ver foi construída mais ou menos na década de 30. A gente vai ver um estilo de arte-deco aqui. Deixa eu fazer alguns comentários antes de você entrar na cidade, cara. Uhum. Do que eu prevejo que vai ter na cidade, já que eu nunca joguei o jogo. Só antes a gente vê essas placas aqui, ó. Ciência. Indústria. Indústria. E arte. Então, só pra você concluir aqui que quando a gente entrar aqui o jogo começa. Beleza. Então Dona Ayn Rand foi finalmente estudar, né? E foi pra universidade com tudo pago pelo governo soviético, né? Neste erro horrível que foi cometido, né? Ela era de origem judaica, mas ela renega o nome dela, né? A posteriori, né? Primeiro que ela não chamava nem Ayn, né? Ela chamava a Issa. É, nem Rand. Ela não chamava Rand. O nome dela era Rosenbaum. Ela faz história e literatura na Universidade Estatal de Petrogrado, né? Mas como ela vinha da família burguesa, ela fala que ela foi perseguida e tal, tal, tal. E aí, quando ela sai desse rolê da universidade, ela vai pro Instituto Politécnico de Artes Cinematográficas de Leningrado, né? Que a cidade já tinha sido rebatizada. Lembrando que ela só pôde ir porque mulheres ficaram permitidas de estudar depois da Revolução Bolchevique. Um pequeno detalhe. E aí, lá, ela estuda roteiro, né? E ela queria ser roteirista de cinema, porém, não na União Soviética, que era a Malzona. Ela usou familiares que tinham viajado pros Estados Unidos pra conseguir um visto pra visitar esses familiares. E lá, ela deu o pinote nos Estados Unidos e nunca mais voltou. Ela tentou sucesso em Hollywood, primeiro, né? Só que ela não conseguiu. Ela meio que, sei lá, tipo, foi co-roteirista em filmes pequenos. Foi figurante. Foi responsável por guarda-roupa. Até que, em 1932, ela vai vender um filme pra Universal que não vai ser rodado. O primeiro filme dela que vai ser rodado vai ser o do Fontanhead, né? Que eu vi lá o Fontaine, né? Fontaine. A gente vai falar dele depois. No Fontanhead, né? Finalmente, em 1936, ela vai publicar o primeiro livro dela, depois de ser recusado por milhões de editoras, que é o We the Living, né? Que, basicamente, fala da... É um relato autobiográfico, mas com outro nome, sacou? É uma menina que sobrevive numa família burguesa na Rússia pós-revolucionária, mas ela era muito independente, só que ela morre tentando fugir. Oh, que trágico, né? Que trágico, né? Que é, tipo, a vida dela, se ela tivesse morrido, ia ser do mais gótica, né? Aí, nos anos 40, que é o primeiro momento que ela vai ter um crescimento maior, ela entra de cabeça nas campanhas eleitorais republicanas. E aí vai ser essa proximidade dela com o Partido Republicano que vai fazer com que ela conheça, né? Entre em contato com, por exemplo, Mises, né? E aí... Sim, a Ayn Rand é loirodonto da União Soviética, exatamente a... Isso. Aí, em 43, né? Como ela já tava no circuito republicano, ela lança o Fountainhead, e o Fountainhead começa a vender bem, né? E aí o Fountainhead vai ser comprado, se eu não me engano, é pela Warner, e em 49 eles fazem o filme. E aí o filme tem até o... Que é uma bela bosta. É uma merda, mas tinha de ator famoso da época, tá ligado? Porque o Fountainhead é a história de um arquiteto que ele acha que ele não tá sendo valorizado pela estupidez humana, e ele bota fogo no prédio que ele fez. Isso, e aí ele vai se defender num grande julgamento, e ele fala, eu não preciso de advogados, porque eu sou muito pica e individualista. E aí no final todos batem palma, e o tribunal explode. E choram emocionados, né? E choram emocionados. É basicamente isso, né? E o sucesso do The Fountainhead fez com que ela conseguisse entrar num lindo esqueminha, que é entrar na aliança cinematográfica da preservação dos ideais americanos, e ser convidada como testemunha no Comitê de Atividades Americanas do senador McCarthy. Mesma coisa que o Reagan participou, diga-se de passagem. Sim. E aí depois, na sequência dos anos 50, surge então o Revolta de Atlas, que é basicamente um desenvolvimento a partir do Fountainhead. Aí qual que é a pegada do Revolta de Atlas? Mas vamos esperar um pouco, vamos começar o jogo, porque a gente fala do Revolta de Atlas a partir do jogo. Só queria salientar uma coisa aqui. Tá vendo esse braço que tá aqui atrás? Isso aqui é uma coisa que tem no jogo inteiro, que é a grande corrente. O tempo todo tem referências à The Great Chain, a grande corrente. Depois quero ver se vocês conseguem interpretar o que ele tá querendo dizer com a grande corrente. Vamos lá, vamos... Porque aqui é onde a narrativa começa. Saca só essa estátua, João. O que essa estátua lembra? A estátua é inspirada na capa do Atlas Triggered. Ludo. Por Ryan Industries. E eu estou aqui para perguntar uma pergunta. É um homem não se entitulado ao sujeito de seu braço? Não, diz o homem em Washington. Ele pertence aos pobres. Não, diz o homem em Washington. Agora nós entramos, tá? Ele pertence aos pobres. Ele pertence aos pobres. Ele pertence aos pobres. Ele pertence aos pobres. Não, diz o homem em Moscow. Ele pertence aos pobres. Eu aceitava essas respostas. Agora eu acho que vale a pena a gente falar o que é o rolê. É, calma aí que tem esse set-piece e não acabou ainda. Uai. Deu um travadão para mim aqui. Você não está vendo mais? Ele travou. Está carregando, está interferando. Estou só ouvindo. Ah, eu consegui pausar. Deixa eu... Colocar para o tio de novo. Foi. Foi. Aí nós vimos o que era Rapture no projeto. Agora a gente vai ver o que é Rapture de verdade. Entrando nela, né? Quando eu puder, cara, acontecer leve esse comentário. Claro. Só para boa. Caralho. Caralho. Um rolê em flux aí, né? Um rolê em flux. Ah, é um flux, sim. É alguém novo? Caralho. Cenorinha. Eu acho engraçado que dá para ver ela tentando entrar no negócio aqui pelo teto. Então a gente já é recebido com muito carinho e muito amor. Sim. Esse paraíso. É o paraíso Uncap. Aqui a gente está no Uncapistão, né? E fomos recebidos com... Com um McTank, né? Tem o próprio Atlas. Atlas é o nome de um personagem, é. Bom, agora que a gente viu o que é Rapture. Ah, só uma coisa. Rapture, gente, significa arrebatamento. Então, vocês vão ver que tem... Por mais que eles digam que é No Gods, tem bastante simbologia cristã nesse jogo. Bastante simbologia cristã. Nós vamos precisar de um desenho, mas você vai ter que me confiar. Então, agora que a gente viu a história de Rapture, conta a história do Atlas Shrugged, tio. Para a galera ver de onde que vem essa história aqui, né? Então, cara, Atlas Shrugged é um livro que já vai ser escrito com a A. Rand famosa, com a A. Rand que já fez o Fontainehead, que já vendeu vídeo, que já é um grande nome da direita conservadora. E essa mulher passou por Hollywood o tempo inteiro, né? Ela deve ser sempre ligada à indústria de produção cultural, até escrever o Atlas Shrugged. Depois disso, ela vai tentar focar só na pseudo-filosofia que ela inventou, o objetivismo. Qual que é o cenário do Atlas Shrugged? O cenário do Atlas Shrugged é um cenário alternativo na mesma linha do tempo que ela estava vivendo, né? Ou seja, algo ali entre 1950 e 1960. Mas é um mundo em determinado, aonde você tem de um lado as pessoas no campo vivendo em condições basicamente feudais. As cidades estão todas destruídas, acabadas. As fábricas abandonadas ao pó. Pessoas pilhando e comendo o que elas conseguem pilhar. E todas as outras nações que vão ser mencionadas no Atlas Shrugged são repúblicas populares, menos os Estados Unidos, aonde passa o Atlas Shrugged. Que ainda não é uma república popular, mas está tentando se tornar. Todo mundo é socialista. É isso, o resto do mundo é socialista, não tem nenhuma outra lugar e os lugares decaíram. Então, tipo assim, tem uma citação da república popular francesa pedindo ajuda de comida, sabe? Nossa, socialismo passar fone também, né? É, socialismo passar fone. Então, os franceses estão morrendo de fome porque eles são socialistas. E aí, os Estados Unidos que não é socialista, ele é dominado pelo Estado maldoso e corrupto e vil e socialista de Washington. Não se fala mais em capital, não se fala mais em presidente, só se fala nesses legisladores. E tudo que eles fazem o tempo inteiro são leis pra prejudicar o empresariado, Ian. É, a gente quer prejudicar o indivíduo em nome da massa burra e acéfala, né? Exatamente, tá? Então, assim, basicamente, cara, é uma galeria bizarra de estereótipos de papelão, sabe? Assim, não tem profundidade nenhuma. Aí você tem os principais personagens, né? Que é o Hank Herden, que ele é dono de uma indústria siderúrgica. O Anconia, que é um milionário argentino das minas de cobre. Aí tem o Ellis Wyatt, que é de petróleo. Tem o Conway, que é de uma companhia ferroviária. E ele disputa com a única mulher que aparece aí, que é a Danny Taggart. Que ela é vice-presidente de uma empresa ferroviária. Que o irmão dela é o presidente, mas o irmão dela é um fraco mental totalmente socialista. E ainda tem o cachorrinho, né? Que é o Willers. Não, ele é um cachorro humano. O Ed Willers é o assistente da Degney. Que ele basicamente fica o tempo inteiro falando como ela é foda e como todos os seres humanos devem servi-lo. E a Degney com certeza não é como a Amy se enxergava. Com certeza não. Só um parênteses, Tio, pra gente continuar a história. A gente é recebido com várias placas de protesto lá embaixo, de gente falando Ryan doesn't own us, né? Ryan não é nosso dono. Rapture morreu. E aí a gente entra nessa sala, que tem várias propagandas na tela. Nas paredes. O que eu acho interessante é que as propagandas dizem muito sobre esse mundo, né? E aqui nós temos o Escolha o seu Plasmídio e Evolua. E nós temos aqui uma mãozinha brilhando na mão da menina. E aqui nós temos os Plasmídios. Isso aqui é uma coisa interessante da história, né? Nós temos essa vendinha aqui, né? Acho que tem mais uma propaganda aqui. Teletransporte. Vai imediatamente. A gente viu também uma propaganda. É difícil de ver, né? Mas a gente viu uma propaganda de gente acendendo as coisas com fogo com as mãos. E a gente viu uma pessoa mexendo um café com telecinese. É que é bem difícil de ver se você não sabe o que você tá procurando, né? Saquei. Ah, e nós temos aqui, né? Bem-vindo a Rapture. A oportunidade espera. Enfim. Eu só vou tomar pico aqui e a gente continua. Aí, nesse mundo maravilhoso, estes grandes empresários decidem que eles precisam de retomar o mundo, de reconstruir a civilização, de falar não a este socialismo governamental do Estado mausão, porque eles são brilhantes, eles são frios, eles são analíticos, calculistas e racionais. E todos também são brancos e têm os olhos claros. Vamos só ver essa cutscene. Só pra eu falar da história, né? Nós temos essas pessoas deformadas aí, olhando a gente caído no chão. E ele fala desse Adam, né? E todos os grandes empresários são brancos de olho claro e mais gérrimos e espeltos. E todos os socialistas são gordos da boca frouxa e da pele ruim. Nada é infantil essa visão, diga-se de passagem. Não, de forma nenhuma. Não é um maniqueísmo bizarramente asteiro. É nessa parte que a gente vê pela primeira vez o mascote da série, né? Que é o que tá na capa do jogo. Que é o paizinho. Uhum. Você vê que é um ambiente legal, confortável, convidativo. Então, a gente tomou pico e agora eu consigo soltar poder. Então, eu vou sobrecarregar essa porta aqui pra ela abrir. Você deu um raio e agora você solta raio. Depois eu explico o que é isso aqui e pra onde vem, né? Mas vamos concluir a história do Atlas Shrugged. Só continuando a história do Atlas Shrugged. Então, todos esses empresários fodões decidem que eles precisam de um mundo maravilhoso, de iniciativa individual, egoísmo bizarro, acúmulo de lucros e capitalismo. E eles vão entrar na sua jornada do herói em 1.200 páginas, em três livros horríveis. É um monte de... É, mano, o livro é muito grande. Isso é mais impressionante, né? E, basicamente, essa sociedade decaiu por causa do socialismo, por causa do coletivismo e porque as pessoas não entendem que elas têm que ser individualistas e se pautar pelo lucro e não ter moral nenhuma e destruir tudo e todos pra que o lucro prevaleça. E aí eles salvam o mundo, que é esse mundo horrível, onde socialistas nojentos falam coisas como... E eu cito da página 291. O ideal mais nobre é o de que o homem viva pelo bem dos seus irmãos, que o forte trabalhe para o fraco, que o que tem capacidade sirva àquele que não as tem. Essa é uma frase de um terrível socialista dentro do livro. Realmente, muito grave, tio. Muito grave. Nós temos uma frase maravilhosa de um dos heróis do livro, que eu vou citar aqui. Nada tem importância nessa vida a não ser a nossa competência no trabalho. Nada. Só isso. É a única medida do valor humano. Todos os códigos de ética que tentam nos enfiar pela guela abaixo não passam de moeda falsa, inventada por vigaristas para arrancar virtudes às pessoas. O código de competência é o único sistema moral com um padrão certo. E também não temos nenhum objetivo espiritual. Só andamos atrás de coisas materiais. Apenas isso nos interessa. Essa galerinha que faz é uma galera que, além de tudo, é totalmente contrária à universidade, a professores, a conhecimento. Todos eles são self-made men que nunca estudaram nada, mas conseguem ter grandes indústrias e ser foda. É muito bom. É porque é uma competência genética que eles têm, né? Exatamente. E eles constroem uma cidade paralela chamada Atlantis, não é, no livro? Sim, eles vão construir um paraíso paralelo que no livro da Aen Rand vai dar certo, né? É, dá certo, dá certo. A gente tem que lembrar... E pra entrar na cidade você tem que jurar que você só vai pensar em você mesmo e em mais ninguém. É, e mais do que isso, né? Eles conseguem, inclusive, capturar ao longo dessa grande jornada deles outros caras que eram também muitos ruins de espírito e pessoas péssimas, como, por exemplo, um único pirata que o mundo tinha decaído tanto que o navio dele era mais forte do que a armada britânica. Parece verossímil. Tá. E eles vão se juntar pra construir essa cidade perfeita, cheia de escravos trabalhando pra eles o tempo todo, mas foda-se. E aí, finalmente, né, um novo mundo vai poder nascer do escombro de um mundo socialista, graças a pessoas extremamente brancas, do olho claro, magras e altilíneas, que decidiram arriscar tudo sendo empresários. Sim. Aí, a história do jogo é uma mímica disso. Primeiro, eu só quero prestar atenção nessa mulher, que ela tem um diálogo extremamente longo, diga-se de passagem, e aí se a gente vai cutucar ela... Ela tá ninando uma pistola. O que que acontece? Ó, de novo aqui, ó. A grande corrente é guiada pela nossa mão. E, provavelmente, a grande corrente está puxando a... Onde estão sentados todos os ricos, né? Então, como é que essa cidade foi construída? Esse homem, esse Ryan, ele é herdeiro de uma família rica, e na propriedade da família dele, ele encontra grandes reservas de petróleo. Ele resolve usar esse capital pra fazer exatamente o que a Ayn Rand propõe. Construir uma cidade fora do mundo real, que não seguisse nem as regras do maldito socialismo, nem do maldito outro socialismo dos Estados Unidos. E que, pra você entrar... É que a Ayn Rand era full ditadura gayzista das ideias, né? Que ela viajou o mundo na década de 60 e 70, falando mal do socialismo e, obviamente, do homossexualismo. Ah, claro. A cooperação dos dois. Ditadura degenerativa gay, né? Isso. Aí ele constrói essa cidade, e eu acho interessante já, tio, pensar sobre como esse cara fala no começo sobre o suor da sua testa, e ele ficou rico e construiu a cidade achando petróleo por sorte. Isso é uma coisa que vale a pena a gente notar, né? E que ele se acha mais importante do que todas as pessoas que construíram, literalmente, ladrilho por ladrilho da cidade, com as próprias mãos, né? E tem um Reddit, um subreddit, que é tipo assim, malucos do LinkedIn. Não sei se já teve o prazer de ver isso. Eu acho que é LinkedIn Sanetics, alguma coisa assim, em inglês. Ele me lembrou, cara, de um cara maravilhoso, que é a foto do cara todo garotão, assim, olhando, e falando assim, eu tenho 30 anos, e eu valho 19 milhões de dólares. Abaixo, eu explico pra você como eu consegui isso. O último item do eu tenho valor de 19 milhões de dólares é eu herdei 22 milhões de dólares. Saiba como transformar 22 milhões em 19 milhões nesse espaço simples, né? É isso, cara, sabe? Então, assim, ele acorda cedo, ele tem a mente atinada para o progresso, ele não usa roupas complicadas, sabe? Assim, e aí no final ele herdou 22 e ele vale 19. Tá de parabéns, ele. E aí eles constroem essa cidade, só que no período que eles estavam construindo essa cidade, eles encontram uma coisa interessante aqui. As pesquisas científicas conseguem revelar que existe um tipo de lesma marinha que tem propriedades que conseguem alterar sua genética. Os plasmoides. É, que eles chamam de Adam, o nome dessa substância que é capaz de transformar. Porque Adam do Adão da Bíblia, lembra que eu falei que é cheio de referências bíblicas, né? E primeiro os cientistas começam a fazer coisas do tipo, ah, curar diabetes, coisas assim práticas, mas depois eles descobrem que é possível aumentar a massa muscular, eles descobrem que é possível aumentar reflexo, e aí eles, por que aqui não tem ética, né? Porque o Ryan fala, eu queria um mundo no qual a ética não atravancasse ciência. Sim. Eles começam a fazer experimentos humanos e conseguem descobrir coisas mais extremas, como emitir eletricidade com as mãos. O que acontece? Em um mundo no qual o individualismo é o critério da civilização, você poder aperfeiçoar suas capacidades individuais é algo muito almejado, não é, João? Então imagina, num mundo no qual todos os homens, né, ênfase em homens, conseguem se desenvolver a partir das próprias capacidades, se você aumentar as suas capacidades, a sociedade como um todo também se desenvolverá, não é? Faz sentido, não faz? Pra ele, faz. É, mas aí a questão é a seguinte, nós estamos numa sociedade que é regida pela propriedade privada. Ou seja, como é que você consegue esses plasmídeos? Os plasmídeos, né? Comprando. Comprando, exatamente, pagando. E aí eu te pergunto, um cara que consegue carregar o triplo de um ser humano normal tem mais chance de ser contratado, sim ou claro? Isso começa a criar um problema de hierarquia na classe trabalhadora. Trabalhadores que conseguem ter acesso a esse tipo de desenvolvimento genético começam a ter vantagens e pessoas que não conseguem começam a não ter opção. E aí é a parte interessante. Qual é a saída que eles encontram? Eles viram cobaias humanas de plasmídeos novos. Aí eu vou parar por aqui porque conforme a história vai avançando a gente vai ver mais disso. Mas é basicamente, os pobres não têm escolha a não ser se alterar geneticamente pra conseguir sobreviver. E eles, a única maneira que eles conseguem ter acesso a esse tipo de coisa é com os laboratórios que fazem testes em pessoas. Aqui a gente tá entrando no restaurante cachimbo. O Dona Ingram sempre defendeu que o socialismo que havia tomado o mundo inteiro era a ditadura da mediocridade. Que os medíocres seriam exaltados enquanto o gênio individual do ser humano que é a única coisa que ele tem e a sua individualidade e egoísmo seriam proibidos. Sim, sim. Ah, e a ideia do Atlas, né? É que o Atlas é o deus grego que carrega o mundo nas costas. Quem que é o Atlas pra Ingram? Os ricos. Os ricos carregam o mundo nas costas. E o que que é a revolta de Atlas? É se os ricos que são as pessoas que movem o mundo resolvessem parar de carregar esse mundo. É isso que ela tá falando da revolta de Atlas. E aí eles criam um mundo novo aonde você pode ter certeza que são só esses quatro trabalhando sozinhos. São. Porque eles movem o mundo e o mundo dá super certo e progrede muito porque tudo isso faz muito sentido. A gente tá aqui na comemoração do ano novo de 59, né? Vamos descer pro Dancing Downstairs. Baile abaixo. Blast Time. Você pode ver que as pessoas têm a cara deformada também, né? Sim. Pessoas que usam muita modificação genética começam a ficar... começam a ter efeitos colaterais, obviamente, né? Por isso que eles usam essas máscaras de carnaval. E esse jogo é Ultimate Simulador de João Carvalho porque dá pra fumar sim garro também. Isso é importante. Importante. Toda hora ele tem que dar um pico. O efeito passa. Tá vendo aquela barra azul? Quando ela acaba, eu tenho que tomar pico. Você, com o tempo, também não vai ficar deformadão e maluco? Sim. Mas isso é coisa do... Na verdade, eu já... Eu vou dar um spoiler, né? Porque a gente não vai conseguir terminar o jogo. Eu já sou deformadão e maluco. Ah, tá. É que a gente não sabe disso ainda. Mas o Jack aqui, ele é resultado de um experimento genético de Rapture. Aí aqui a gente tem um dos principais jeitos que o jogo conta histórico, é com esses radinhos. Que são transmissões que estão passando e te contam o background do que que tá rolando. São diários que as pessoas gravavam em fitas cassete. Tá. Trabalhando em Hephaestus. Hephaestus, é. É, lembrando que Hephaestus é o deus da forja. Da forja, exatamente. Exatamente. Ele é o deus da forja e o deus dos cucks também, né? Ele é deus de muita coisa, inclusive. É. O que aconteceu? Eu estou desligando. Oh, Deus. O que aconteceu? Ele é deus dos cucks, gente, porque ele é o marido de Afrodite e Afrodite é uma grande mulher para todos os seus soldados. Ela é não mono, a gente diria. Ela é não mono. Ela é não mono. O vocabulário moderno. Mas o Hephaestus não sabe, né? Ela é não mono unilateral, né? É um tipo novo de não mono. Bom, a gente pode ver que o ano novo de 59 deu muito certo aqui, né? Sim, foi um sucesso. Foi um sucesso imenso. Ah, é interessante. Ó, tá vendo ali? Ah. Você viu os olhinhos ali dentro? Vi não. Aqui tinha os olhinhos da menininha. Caralho. Elas se movem por dentro de Rapture através desses canos. Ah. Depois eu explico o que que elas são, né? Ah, tem que pagar pra entrar no banheiro também. É só... Não, que bom, que bom. Engraçada. Né, que bom. Eu vou gastar água da cidade aqui. Ai, caralho! O que que aconteceu? Algo tipo... Caralho. Não, o cara apareceu nas minhas costas aqui. É, eu vi. O vocalista do Ghost apareceu aí pra te matar. Nossa, carinha, é um pico no pulso. É, não, é um pico... É um pico grosso, assim. É um negócio... Só faltou o maluco injetar na glande, né, velho? Ele vai injetar no globo ocular, né? Ele vai ficar assim... É. É. Você vai reduzir essa arma por um minuto? Você acha que isso é um filho lá embaixo? Não seja fulgado. Ela é uma pequena irmã agora. Alguém foi e tornou uma garota do bebê para uma mãe. Caralho. É. O que você pensou sobre o direito e o errado na surface? Isso não conta muito lá embaixo em Rapture. Essas pequenas irmãs? Ou seja, o jogo é basicamente o que acontece de verdade quando se coloca em Ren na prática no mundo real. O diretor do jogo falou que a ideia do jogo era exatamente essa. E aí, o que acontece com essas... Bom, vamos descer, né, para ver ela mais perto. Eu lembro da Sears agora. É, depois a gente conta a história da Sears que é meio isso, né? A Sears, a história da Sears é o Bioshock da vida real. Meio que tentaram, gente. Meio que aconteceu isso que vocês estão vendo. Caralho. E é esse clima gostoso onde todo mundo mata todo mundo, né? É um clima de... de... cada um com o suor da sua própria testa, né? Sim, sim. Ouso dizer que o bicho é forte, né? É, o paizinho. Pibere. Como ele recolhe a Ada e mantém ela salva, ela está sendo usada como uma fábrica de... É, nossa, como você... Falar com gente inteligente é outra coisa, né? É... O que que acontece? Eles fazem o harvesting a partir das crianças, então. Exato. E não só crianças, vamos lá. O que que acontece? O... O Adam começa a virar uma coisa que é a espinha dorsal dessa sociedade, né? Ela não consegue mais operar. É aquela coisa que o Marx fala, né? Uma vez que a gente cria uma tecnologia, a gente cria uma necessidade também. É... E aí... Só que a questão é esse Adam, ele é muito escasso. Ele é difícil de fazer. E aí, João Carvalho, é que a história fica interessante porque... Vamos pensar numa coisa. Em uma sociedade na qual todo mundo só está pensando no melhor pra si, vamos fazer uma pergunta que fizeram pra Ayn Rand. e as crianças órfãs. O que as crianças órfãs vão fazer numa sociedade que cada um só está pensando em si e que, inclusive, o pensar em si é estimulado, ou seja, não tem filantropia nenhuma. Então, esse Adam é muito escasso, né? E a sociedade tem crianças órfãs, não tem? Vamos dizer que nós temos o orfanato do Fontaine nesse jogo. nós já ouvimos falar do Fontaine, né? Nós temos o Fontaine Child Care, no qual eles implantam lesmas dentro do estômago das crianças e elas viram fábricas humanas de Adam. De Adam, ok. É exatamente isso. O paizinho, na verdade, ele não tinha sido criado pra proteger ela. O paizinho são as pessoas que fazem a manutenção de Rapture. Caralho! Eles são os caras que cuidavam de... Ele é um ser humano brutalmente modificado pra ser um Brutamontes. Pra ser um cara que constrói ponte, que conserta cano. E aí, eles ressignificam os Big Daddies, né? Os paizinhos, pra que eles fiquem com uma... Com uma espécie de... Com um foster care permanente. Exato. São humanos dentro desses bichões, inclusive, né? Caralho! Então, achei muito sagaz da sua parte pensar, elas são fábricas de Adam. Receba! É fácil, né? É só você pensar o que é a coisa mais vil e bizarra que eu posso pensar. É bem isso. Qual que é a coisa mais chocante possível, né? Aqui você acerta fácil no choque velho, sabe? Assim, é tipo... O que faria a cabra vomitar? É isso. A cabra vomitar, é óbvio. A gente pode dar o choque na água. A água é maravilhoso, mas eu imagino que você tenha que esperar passar pra você entrar, senão você toma o pacote junto, né? Ó, aqui tem um paizinho morto. Tô vendo. E eles costumam ter essa seringa dentro dele, essa seringa do pico, eles costumam ter dentro deles. pô, que vida massa, né Ian? Eu tô achando, cara, eu tô com as minhas potencialidades, é, minhas potencialidades pessoais estão bastante estimuladas aqui. Pô, cara, eu queria abrir uma padaria com silo de mísseis antinucleares nesse lugar. É a padaria com mísseis antiaéreos, né? Exatamente. Ó, fumar os... Ah não, aqui é band-aid, né? Achei que era puxar o fino. Aí aqui a gente vai entrar, eu acho curioso que a primeira parte do jogo é a minha parte favorita, porque a gente vai começar a entrar nos desenlaces que esse mundo teve em diferentes setores. Você usa as paradas e fica louco assim. É o chapei de whisky agora. Tá. Aí o whisky aumenta a vida. Então, ele aumenta a vida e diminui os poderes e o cigarro ao contrário. O cigarro aumenta os poderes e diminui a vida. Que é como o cigarro era a vida real, né? Que irônico, né? Porque é o cigarro da vida real mesmo. Fumantes sofrem menos de covid. Caralho! O pulmão não consegue absorver a covid, né? É tipo isso. É tipo isso, entende? Então, assim, é a vida real, cara. Isso aqui é literalmente um simulador de vida real. Um mega poder por meio da morte. Quando você chegar numa loja, cara, aí deixa eu contar o rolê da Cias, cara, porque é tão engraçado. cara, é muito pico, velho. É muito pico, velho. É pico atrás de pico. Ou seja, eles estão invadindo a cidade contra o Ryan, né? Sim, eles estão se revoltando, mas na verdade eles estão... Esses splicers, né? Eles estão em busca de Adam. Eles estão... estão tentando... Só são junkiezão mesmo, né? É, eles são os junkiezão. Mas essa parte... Aí aqui vai explicar um pouco mais qual é a função dos splicers aqui, né? Os Big Daddy, sim, estão a serviço, né? Da manutenção da sociedade e os splicers são só a galera... É só o lumpen proletariado. É o lumpen proletariado, é. São os cracudos. E é essa ideia, né? Que tipo... Washington é tão corrupta quanto o socialismo, tá ligado? Sim, ele falou você é da KGB ou da CIA. É, não, e no Revolta de Atlas isso é 100% real, tá ligado? I said goodbye or das vidânia, tá vendo? E aí tem uma águia no símbolo. E ele joga os splicers em cima de você. Sim, é. Eu preciso te contar aí, né? Aonde que outros lugares que adoravam umas águias no símbolo. Ah, eu não consigo lembrar de cabeça, não. É. Ah, o Bani é socialista? Mire na cabeça, causaram mais dano. Ó, a tradução é pela tribogamer.com, hein? Que é a tradução de fã. Valeu, tribogamer. Valeu, tribogamer. Aí, ó, tamo junto. Eu acho engraçado que a fonte não tem tio, então eles colocaram trema como fonte. Como, como, é, assento. Ó só, João. Agora nós estamos... O que que eu acho fascinante desse jogo? Nós estamos caminhando por diferentes setores dessa sociedade maluca. Uhum. Eu tô vendo que a gente chegou no lugar de ficar bonito. A gente chegou no pavilhão médico. E aí, o que que é interessante? Eles fizeram uma espécie de exercício de o que que seria essa sociedade ultra-objetivista, né? Ultra-individualista em cada setor da sociedade. Aqui, o exercício é o que que seria a medicina nessa sociedade objetivista? Tudo é pago e quem é rico consegue a parte boa, quem é ruim morre. Não, tem isso, mas olha só. With Adam, there's no reason not to be beautiful. Dr. Steinman Cosmetic Enhancement. Melhorias cosméticas do Dr. Steinman. Com Adam, não há desculpa para não ser lindo. Então nós temos aqui a propaganda. As pessoas são lindas, né? É, a gente vai chegar lá. A gente vê aqui que nós temos a propaganda de um cirurgião plástico aqui. Então vamos lá. Ah, aqui é a lojinha, ó. Vamos lá. Free markets, free will and free men, ela fala. Eu acho que a pessoa que trabalhava no caixa não tá bem. Eu acho que ela não vai poder me atender hoje. Na verdade, agora o mercado está livre. Você pode pegar o que você quiser. Livre mercado é eu pilhar tudo que eu quero. O mercado agora é totalmente livre. Você não tá pilhando tudo. Não é essa sua vontade? Você não é um homem. É, eu tô pensando em mim, não tô... Então, tudo certo, Ian. Tão doce e mostra tanto interesse pelo meu caso, aham. O que que acontece? Essa é a mesma que sofreu o acidente lá no ano novo. Então a gente pega o rádio dela, ela sofre uma explosão e se queima. E aí ela vai buscar o Dr. Steinman aqui pra ele resolver o problema dela, né? A gente vai ver se ele resolveu mesmo. Vamos comprar, vamos... Aqui é o Circles of Value. Eu posso comprar vodka xixinha. Pode contar o caso aí da Seas, tio, porque é o caso do Bioshock da vida real. O caso da Seas é engraçado demais. Inclusive, tem um livro da Verso Books que eu não sei se já teve tradução portuguesa, que é o People's Republic of Walmart. e eles contam esse caso em pormenores. People's Republic of Walmart. Sim, é maravilhoso, cara. O que que rola, cara? Tinha um maluco, tá? Chamado Lampert e ele era um chá, né? Ele era um tubarão dos negócios em Wall Street e tal. Naquela época que Wall Street, né? que tem as grandes desregulamentações e vão começar de novo as grandes compras e os grandes monopólios. Na década de 80. Teve uma primeira época disso nos anos 50 e 60 e uma segunda época disso nos anos 80. Nessa segunda época é que surge esse cara no final dos anos 70 que ele era um gêniozinho das ações e dos hostile takeover. E aí ele consegue ganhar muita grana com a ação e ele compra a Kmart, né? Que... E ele compra, assim, porque tava muito barato, ele estava fechando, ele compra pra vender a ação no futuro, que ele vai recomprar as próprias ações pra criar uma falsa bolha de que as ações estão subindo pra ganhar dinheiro de especulação. Isso não era ilegal nessa época, diga-se de passagem. Não. Isso é o que é mais impressionante. Ele não tem nenhum conhecimento de varejo, ele não tem nenhum conhecimento de mercado, né? Do mercado, de mercado, que eu falo assim, de mercadinhos, né? Ele não tem conhecimento do setor varejista e ele compra a Kmart. Aí ele ganha muito dinheiro fazendo esse loop de ação, que é fazendo rebuy de ação, você usa o dinheiro da própria empresa pra poder fazer rebuy da ação no futuro, isso sobe artificialmente o valor, as pessoas entram, você sai vendendo caixa, o dinheiro e as ações caem. Isso ainda não é ilegal, diga-se de passagem, isso chama-se stock buyback. Não, não é ilegal e inclusive a Apple vem fazendo isso muito. Não é à toa que a Apple não tá desenvolvendo nada tão diferente nos últimos tempos, é tudo uma versão maior e mais obtusa das mesmas coisas. Sim, e com entradas diferentes pra forçar você a trocar tudo. E aí, esse maluco vai lá e compra a Cias, a Cias é tipo a C&A, tipo a mesbla brasileira. a Cias era a maior loja de varejo dos Estados Unidos inteiro e junto com o Kmart ela se tornou a maior holding de varejo dos Estados Unidos. O que que ele fez? Esse cara é fanático pela Ayn Rand, o Lambert. Agora que a história acabou. ele inclusive dava livros da Ayn Rand pra todos os investidores nas festas, ele forçava as pessoas a ler Ayn Rand nas reuniões e tal, ele era muito parece uma companhia muito agradável inclusive, né? Sim, deve ser um cara muito legal. E ele era bem excêntrico mesmo, ele fazia reunião, ele não gosta de viajar, ele não gosta de ser visto pessoalmente, ele fazia reunião sozinho numa sala sem móveis e as pessoas tinham que ver ele por teleconferência, ele é cheio de boideiras. Nossa senhora. Enfim, esse cara compra a Sears e ele decide aplicar na Sears a tica Ayn Rand do lucro e do objetivismo. Então ele parte a Sears em 30 empresas internas que vão competir uma contra a outra. Então em vez de você ter uma empresa, ele cria 30 empresas e essas 30 empresas continuam com o nome de Sears, mas uma compete contra a outra e só tem aumento de salário, só tem aumento de lucro quem ganhar nessa competição. Então começa um Deus dará maluco onde em vez de se preocupar em trabalhar, eles começam a preocupar em destruir os seus competidores que são a própria Sears. É uma ideia que, cara, nem a gente costuma dizer que os liberais falam assim, na minha cabeça as coisas funcionam. Porra, essa aí nem na cabeça, né, velho? E aí o que ele faz? Ele pega toda a grana da Sears e usa em rebuy de ações, então a Sears para de investir, a Sears começa a não ter manutenção, a Sears começa a cair os pedaços, o chão da loja é todo fodido, as prateleiras estão velhas e tal e não tem dinheiro para isso. Ele demite massivamente os trabalhadores, os trabalhadores que ficam, ficam num sistema de competição individual bizarra, onde os vendedores começam um a prejudicar o outro, empurrar o outro, brigar para ver quem que atende e os CEOs... É só questão de tempo para alguém matar o outro, né? É, e os CEOs para ganhar dinheiro, inclusive teve greve da Sears pela primeira vez na história, a Sears era um lugar que era bom de trabalhar, que pagava razoavelmente bem e tal, a Sears se torna o quinto pior lugar para trabalhar nos Estados Unidos inteiro, tem greve, mobilização nas ruas, tem piquete na frente de Sears e tal, e essas 30 Sears começam a brigar entre si e brigar por espaço publicitário dentro do jornal da Sears que circulava para as pessoas. Então, teve uma Sears que comprou, ganhou um grande lucro lá e conseguiu comprar o jornal de Dia das Mães e eles estavam com um estoque muito grande de bicicletas infantis. Então, o jornal inteiro do Dia das Mães era compre bicicletas para crianças. É isso que a sua mãe quer. A sua mãe quer que você compre bicicletas para crianças. Isso, cara, foi criando um clima de competição louco. A Sears começou a parar de vender as próprias coisas das Sears porque os empresários que tomaram essas Sears individuais descobriram que se eles vendessem de outras marcas mais baratas eles teriam mais lucro. Então, a Sears não conseguia dar saída na sua própria linha de produção. Eles começaram a vender coisas de outras marcas, começaram a brigar entre si. Em cinco anos a Sears perdeu metade do valor de mercado. Só que esse cara continuou tão rico quanto porque ele fez esse rebaio de ações e jogou isso nos investidores. Hoje em dia a Sears e o Kmart estão os dois no caminho da falência total. São lojas abandonadas e fodidas que ninguém mais vai para comprar. E era um conglomerado que tinha, sei lá, 120 anos de lojinha. É maravilhoso porque agora não dá para ninguém dizer que ninguém nunca tentou isso. Porque agora a gente tem o exemplo da Sears e não só o Bioshock. Inclusive, João, esqueci de falar, os libertários ficaram muito putos com o Bioshock. Em sites que são pagapau da Ayn Rand, eles falam assim, o que o Bioshock não entende sobre o objetivismo? Como se fosse uma coisa a ser levada a sério. Aqui, a gente entra no pavilhão médico e nós temos aqui, Above all, do no harm. Você sabe o que é isso aqui, João? Acima de tudo, não farás mal. isso aqui é o juramento hipocrático. O juramento hipocrático é um juramento que todo médico é obrigado a fazer com diretrizes da moral médica. A gente ouviu nos áudios, mas a gente estava falando sobre outras coisas. O que que atrai esse Steinman para Rapture? Justamente o fato de que aqui não tem regulamentação. Não tem regulamentação nenhuma. É exatamente isso. E aí existe uma outra... Eita! É muito legal, né? Cirurgia aí logo embaixo, o crematório. É. Eu acho que tem um splicer malucão aqui, peraí. Ah, caralho, peraí. O que que acontece? Ele é cirurgião plástico e tem uma coisa que a Ayn Rand fala a respeito de como é a prática artística. Para a Ayn Rand, a arte nada mais é do que a visão individual a respeito do mundo. Ou seja, quando você produz uma obra de arte, você está colocando para fora como você enxerga o mundo. Para além de toda a estupidez dessa visão, pensa no seguinte, João. O cara é cirurgião plástico, ou seja, ele vai fazer com que as pessoas fiquem, entre aspas, bonitas, né? Mas e se para esse cara bonito não for exatamente o que você acha bonito? Ou pior ainda, o que a pessoa que comprou a cirurgia plástica acha bonito? O que que acontece? Ele faz o que ele quer, não tem regulamentação. Ele faz coisa, não tem regulamentação. Aí você está entendendo o que está acontecendo aqui? Sim, ele está basicamente fazendo experimentos bizarros do que ele queria fazer. Ele está, e tem um áudio que eu não lembro onde está, mas ele fala assim, quando o Picasso subverteu as formas, chamaram ele de gênio. Por que que eu não posso ser o gênio da nossa geração? Caralho. Olha, ele pode, né? Ou seja, pessoas com estética cubista e radial. Exatamente, ele está fazendo cubismo na arcada das pessoas. Meu áudio. Meu áudio. Ah, é uma, só um parêntese, uma coisa que eu achei interessantíssima nesse jogo, é, e o jogo é de 2007, gente. tem umas coisinhas para você se curar aqui. Deixa eu ver se eu acho uma. Cadê? Eu sei que tem uma por aqui. Saco. Enfim, tem umas coisinhas na parede que você pode, aqui achei, ó. Você pode pagar para se curar, porque lógico que você tem que pagar. Sim, sim, sim. o que eu acho engraçado é se você atira num splicer e ele foge, ele vem aqui e paga e se cura. Caralho, cara. Eu acho isso muito foda para o jogo de 2007, tá ligado? E você também pode tentar hackear o rolê, né? Olha o nome dela, João. Tennenbaum. Tennenbaum. É claramente uma referência à Rosenbaum. Rosenbaum. É. É. Hackear é bater no bagulho até terminar. Não, não, eu bati, quebrei, aí eu roubei o que estava dentro. Tá. A Tennenbaum é a cientista que descobriu a técnica de criar fábricas humanas de Adam. É. Foi ela que, ela é a, digamos, a diretora do orfanato. É, não foi mal escolhido o nome, não. É. O que eu poderia fazer para fazer as minhas feitas mais finas? Com o Adam e o meu escapulho eu fui transformado. Mas, não há algo melhor? O que se agora não fosse a minha habilidade que fosse a minha imaginação? Eu acho todo mundo muito equilibrado aqui, inclusive. e se o limite agora for a imaginação, né, João? É, é quase como se chegasse nas experiências médicas do Minghele, né? assim, né? Ó um médico aqui, inclusive. O que que tá atirando em mim, pai? Ele é difícil de matar, esse médico, hein? É, ele tem muita health. Eu tô vendo tiro aqui, não sei nem de onde tá vindo. Enfim, eu preciso achar, o objetivo é, eu preciso achar o plasmídio de fogo para derreter isso aqui. É isso que eu tenho que fazer. aqui, é isso que eu tenho que ir no banheiro fazer xixi em dois segundos, desculpa. Fica à vontade. Eu fico aqui entretendo as massas. Tá, eu vou pôr no mudo aqui pra, né? Pra ninguém te ouvir mijando, né? Quando Picasso se tornou cansado de pintar pessoas, ele começou representando-os como cubos e outras formas abstrativas. O mundo chamou-o de um gênio. Eu passei minha carreira sérgica criando as mesmas formas apes sobre e sobre de novo. O nariz subterrâneo, a cintura e o bosom Seria maravilhoso se eu pudesse fazer com um pincel como aquele espanhol fez com um pincel? Não seria, Chet, bom? Ele fazer com uma faca o que aquele espanhol fez com o pincel? Tá dando pra entender, Chet? Com o João aqui, vocês nunca vão ver gameplay do Bioshock mais qualificada do que essa. É, eu sou comunista e jogo joguinho, no comunismo não tem Playstation. Aqui eu tô no crematório. hackear esse jogo é muito chato. É esse jogo dos caninhos toda vez. salve João da 17. Voltei, voltei, voltei. Mija, pintão. Você tá aí sendo Elite Hacksor, né? Eu sou um hack muito divertido aqui no jogo que você só tem que fazer umas 280 vezes. Se tem uma coisa que é um puta de defeito nesse jogo é esse sistema de hackear. Você hackeia em válvulas, né, cara? Porque é década de 50. Verdade, é. Mas assim, super faz sentido porque as coisas eram válvuladas. Eu tô no crematório aqui que eu vou pegar o plasmídio de fosgo. Pra mim, pelo menos, o rolê do hackeamento faz todo sentido ser válvulado. Eu achei inteligentíssimo. É, o problema é que não tem variedade. Eu não entendo. Aí depois de muitas horas de jogo eu me tornarei o homem fosgo aqui. Ele é Luiz. Ah não, aqui é o tônico físico. Pra ficar mais fuerte. Vamos lá. Headshot na cabeça. Esse aí foi headshot na cabeça. Você viu, hein, João? Eu adorei o jogo, cara. É maravilhosamente distópico, cara. É muito bom. E ele só melhora, viu? Ele me chama de parasita, o Ryan. O que é uma palavra fantástica pra um burguês chamar uma pessoa, né? Sim. Aqui que eu vou virar o homem fosgo. Ah, é muito legal essas propagandas. Um milhão de Adam, cara. Que meio que virou uma moeda, né? É, o Adam é uma moeda de troca aqui. Aí eu... Eu botei fogo no óleo que tá no chão aqui. E aí quando você vira o homem fosgo, você não pega fosgo? Não, eu pego. Se eu jogar fosgo em mim, eu tomo fosgo. Tá. Projéteis de metralhadora. O homem fosgo é um losco. Ele é losco? É um homem fosgo. Ai, minha voida. Sempre, sempre, sempre subirá a minha voida. Eu adoro falar em angolano, cara. É maravilhoso demais. Falar em rei do Kuduro, né? Em angolain. Angolaino. Agora eu vou... Ó, é que você não viu isso aqui, tio, mas tem o... aqui os experimentos do... do Steinman. O gabinete do doutor. Doutor Mengele, né? Sinceramente. Aqui é o 731 dele. Twilight Fields. Funeral Homes. Isso aqui é praticamente São Paulo, porque privatizaram cemitérios aqui em São Paulo. Caralho, velho. Todos? Todos. Meu Deus, velho. Tá super caro pra enterrar uma pessoa, inclusive. Caralho, velho. Coisas... É, a Bioshock é aqui, né? Não precisa ir pra Sears. Não, cara, assim, a indústria médica e tudo que ela envolve, né? Sempre pra maravilha. Já é meio isso também, né? É, eu tava te falando da minha condição lá, que eu vou ter que tomar remédio o resto da vida agora. Sim. Eu tava vendo a bula do remédio, e as duas... E aí tem lá, né? Coisas comuns, né? Problemas comuns que podem acontecer. Sabe quais são as duas primeiras, cara? As duas primeiras são... Sempre são as coisas horrorosas. Alucinação e miastenia, cara. O que é miastenia? Cara, miastenia é uma doença autoimune, cara, que meio que dá ruim na comunicação da pálpebra, dos músculos com os negócios, com os nervos. E aí, tipo, você fica fraco. Seu olho não mexe direito. É, como falaram aqui no chat. Só coisa... Só coisa leve. É. Então... O efeito colateral mais comum é esse, e os caras falaram não, vamos vender. Vamos vender. Bom, é o que as mulheres falam o tempo todo, né? É anticoncepcional, tem um monte de efeito colateral e tá todo mundo meio cagando. É 0451, aqui o código da porta. 0451. Aqui os meus picos. Eita, caralho. Eu achei o gabinete de pico da pessoa aqui. Entendi. O stash dele, né? Eu achei o stash da pessoa. Eu vim daqui, né? Daqui a pouco a gente vai ver o Stein. A setinha é pra onde você tem que ir, né? Não, eu vi... Eu acabei de derreter aqui, pô. Ah, cara, que isso? Não explorei tudo ainda. Calma, gente, que eu sou aqui... Você é desses igual eu, então, que precisa de explorar o mapa inteiro e não consegue dormir à noite, né? Principalmente se o jogo tem tanta coisa pra mostrar quanto esse, assim. Que isso, pai? É foda, né, João? Essas repartições públicas aqui, pô, tudo caindo aos pedaços, né? Uhum. O negócio não funciona. Deixa na mão do Estado pra você ver o que acontece. Caralho. Eu não sei se é algo muito grande ou se é simplesmente uma sombra muito grande. Não sei. O bicho pirulê tá aqui, né? Cadáver. Reduz a dificuldade de hackear a torretas. Ele tá tentando pôr fogo no cadáver? Não, ele faz essa animação se você ficar muito tempo parado. Ah. Acho que o Jack fica entediado. Eu tava esperto. Eu tava esperto. Foda que os bichos são tão bombados, né, cara? Você põe fogo, dá três tiros, dá um raio, e aí o cara cai, né? É, é muito pico. Eu não sou o único que é viciado em pico nessa sociedade. Fontein Dandy Dentures. Ah, você vai ver que o Fontein, ele é tipo um... Você vai ver que não é bem assim, mas ele é tipo um filântropo nessa sociedade. O que é algo mal visto porque é uma sociedade na qual você não tá permitido pensar em ninguém a não ser você mesmo, né? E aí a gente vai ver como é que o Fontein conseguiu o dinheiro que ele tem, já já. Que é também uma coisa muito interessante. Da mesma forma que o Fontein Red é uma versão menos piorada do que vai ser o Atlant Shrugged, o Fontein é uma versão menos piorada do que vai ser o Ryan. Eles são antagonistas. E nenhum dos dois é o vilão nem o mocinho, tipo, eles são só antagonistas. Eles têm interesses diferentes. Nossa, eu chapei o coco de uísque aqui. Acho um que você se chapa e aí sua saúde melhora. É porque eu paro de sentir dor, né? É, então não é saúde, é percepção, né? Então tá certo. Frio é psicológico, né? Você não precisa as pipas, as pipas frisam, as pipas frisam, as pipas brustam, e aí o Rapture liga. Agora, eu percebo que você é um poxa e, francamente, eu não dou uma tarefa se você pôr ou vai pesquisar. Mas, quando o Rapture começa a liga, a senhora não vai parar. E aí eu vou ter certeza de falar com o Ryan. E meio que pela vez que a gente entrou, Rapture tá embaixo d'água, né? Rapture é uma cidade embaixo d'água, é. Ela já foi construída embaixo d'água. Sim, mas... Por isso que eles encontraram a droga da lesma lá. Tinha água pra caralho, né? Assim, em volta dos prédios. Sim. E tem alguns lugares que estão inundados. As enfermeiras ali. Elas tão meio... É, viu? Isso aqui que acontece quando você não aprova o piso da enfermagem. Depois a galera reclama. Faz o L aí. Dentista. Só posso imaginar coisas boas. Meu Deus! Eles me chamam das Wunderkind. A Wunderchild. Alemãs. Tudo que eles podem falar são os olhos blusos e a forma do ombro. Tudo que eu quero é porquê este é o que morreu forte e este é o que 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 está morto. Você acha que os alemãs serão interessados em algo útil? É, para não ficar dúvida, né? O comentário direto a respeito do nazismo. Ah, eu acho que a telecinese está aqui. Que deve ser útil para um caralho. É o mais divertido do jogo porque você consegue levantar qualquer objeto do jogo. deixa eu ir mais rápido para a gente já chegar no boss-chefe aqui. Se eu não me engano nessa sala tem meio um jump scare acho que é um dos jump scare mais... Nesse primeiro nós vamos até esse boss? Só se você puder, João, me fala. Beleza, vamos até o boss então. Vamos pegar a telecinese. Você tem que trocar um pelo outro. Eu só tenho dois espaços agora, dá para ter até seis. Mas você continua possuindo aquele outro. É, eu tenho que ir num lugar que me dá permissão de trocar. Entendi. Vamos jogar objetos inanimados nas pessoas. Ah, dá para jogar esse. Bom, peguei o plasmid principal vou acelerar aqui, Aqui está trocado. Provavelmente tem um jeito de entrar, mas foda-se. Aqui é speedrun, speedrun. Qualquer rate, qualquer rate. É, 80%, é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Headshot na cabeça, na cabeça, tio. Esse jogo parece uma coisa que eu não tenho que é habilidade para jogar jogos de tiro. Ah, eu até sou bom. Eu sou melhor com controle do que com mouse porque eu cresci porque eu cresci com com os consoles, né? Vamos lá, boss chef agora, boss chef. Ah, eu também sou muito melhor com controle, cara, ainda assim eu sou péssimo. Esse jogo, eu queria jogar controle, mas ele não reconheceu o meu controle. Mas ele não reconheceu o meu controle. Nossa, eu tô jogando no mouse, é. Caralho, velho. É gamer, pô, Já tem o avisuzinho de Wanted ali no totem. É, eu tô sendo procurado. Aquela mina provavelmente ainda vai estar viva de alguma forma aí junto com o chefão, Você vai ver ela, mas não acho que ela, não acho que viva é a palavra certa. Essa aqui é uma delas, inclusive. Hoje eu tive o almoço com a deus. Steinman, ela disse, eu estou aqui para libertar você da tiranha do lugar comum. Eu estou aqui para mostrar uma nova beleza de beleza. Eu lhe pedi o que você quer dizer, deus? Cimetria. Querido Steinman, é hora que nós fizemos algo sobre cimetria. Ficou bom. Eu achei que... Que beleza tá nos olhos de quem vê. Caramba. Quase que eu fui de base. Eu tô sem o elétrico Então eu não consigo paralisar ele Esse aí já é o chef Thomas que tá te matando Não, eu tô só tentando sobreviver basicamente aqui Caralho Esses jogos de tiro ou disco, eles não perdoam, cara E essa coisinha aqui, é um inferno, né velho É, são os roubazinhos de segurança Tô tentando ir rápido, chat, segura a emoção Eu fui de base Mas tudo bem, o jogo não te puni pra morrer Você volta de onde? Dentro dessas câmaras Essas aqui assim Ah, eu vi essa câmera vital lá no começo Ah, tava perto Pelo menos eu me livrei dele Dr. Stein Aesthetic Ideals Caralho, velho Que vibração positivíssima, viu Vibrações positivas Ah, esse é o chef já Chegamos, chegamos, chat Olha ela aí Caralho 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 Eita, caralho Eita, caralho Vou dar pra melhor Tá indo, tá indo, mais um e ele morre Acho que foi Acho que foi Eu acho que ele tá neutralizado Chave de acesso Essa era a mina Acho que é Vamos ouvir o rádio Ah não, é ele Caralho Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Caralho Eita, 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 caralho Ele começou a macetar o rosto da paciente sem permissão Eu achei que ele tinha pegado da enfermeira o bisturismo pra cima da enfermeira Não, não Ele começou a fazer cirurgias experimentais numa paciente desacordada Quando eu trocar Eu vou trocar Eu vou trocar pro Pro próximo cenário Aí a gente Vê se a galera gosta da gente continuar ou não, né Talvez Bom, é, fechou Deixa eu só chegar lá no outro Deixa eu só vilipendiar também a propriedade privada Sim, sim, importante Afinal, você é um comunismo Eu sou Eu tô pensando em mim, pô Não era o que a Iron Man adquiria? Não tem mais gente Eu vi a galera falando Boomer chora ao ouvir falar que Bioshock é old school É, gente Sim, sim, sim Vocês tão velho e eu também, pô Eu achei que você ia matar aquela coitada pra ela não ter que sofrer mais Ah, a que tava na mesa da cirurgia? Não, a que tava na cadeira de rodas Eu acho que ela já tava bem morta, assim Ah, eu tô tudo bem Ela parecia já Ela já parecia ter encontrado a Tátia Tá com a cabrisa aqui Ah, tá Tá, porra É, paizinho Gorila, caralho Olha ela aí Caralho. Agora, choices. Choices, é. Veja, a gente tem uma opção de ou tirar o máximo de Adam possível dela e ela morre, ou a gente salva ela de ser uma fábrica de Adam. Aí eu te pergunto, João, o que a Ayn Rand escolheria? Ah, você é ruim demais, cara. Chet, o que a Ayn Rand faria? Afinal de contas, a gente tem que pensar no que é melhor pra gente, né? Ah, cara, nossa, cara, não. Porra, Ayn. Caralho, Ayn. Eu salvo ou eu mato? Não, cara, tem que salvar a menininha, cara. Que isso, velho. Ah, eu te dou esse poder, então. Não, 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 não. Obrigada. Eu ia fazer todo mundo testemunhar um cara... Um cara acolhendo o Adam de uma menina. É, o Atlas não gostou muito da nossa escolha. Hum, foda-se o Atlas, cara. Hum, foda-se. Grandes não ficaram constrangidos pelos pequenos. Essa frase tá literalmente no Revolta de Atlas. E qual que é a questão da corrente? Tá vendo a corrente ali? A ideia é que cada indivíduo pensando em si só vai construir uma sociedade como cada parte de uma corrente se conecta. A ideia é essa, né? Uma ideia muito funcional e que realmente não teve nenhum resultado colateral. Não, de forma nenhuma. Inclusive, deu super certo na Sears. Deu. A Sears é... Todas as vezes que eu quero pensar em como... Ah, alguma coisa deu certo, eu penso na Sears. Eu acho muito legal pegar a bomba do próprio cara e jogar nele. Não vai ser fácil, mas é a única maneira de chegar aos pequenos filhos. E aí, mano? Sabe o que eu acho legal? É, eles são... É, passivos. Eles não atacam se você não atacar. Entendi. Então... Deixa aí, fica aí. E aí, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tô pronto pra jogar Rancho da Barbie, cara. Esse jogo é ansiogênico. Jogar o quê? Caralho, cara. Rancho da Barbie. Rancho da Barbie? Rancho da Barbie é um jogo onde a Barbie tem rancho e você cuida dos cavalos, pra ficar infeliz. Cara, Rancho da Barbie eu acho que vai ser o melhor assim jogou o João da história. Vai ser melhor que o Iron Heart. Como é que é o nome do jogo? Lá, esqueci. O Atomic Heart? Atomic Heart, isso. Eu vou te falar que eu, depois de ser exposto a Bioshock, cara, eu tô prontinho, cara. Pra passar duas horas tremendo em posição fetal, jogando o Rancho da Barbie e falando vai ficar tudo bem, cara. Você vai fechar a live e procurar gatinhos fofinhos no Google, né? É tipo isso, velho. Aqui, Neptune Bout. Só pra te contar a história de onde a gente tá indo. Essa sociedade criada no fundo do mar é uma sociedade que é apartada da sociedade externa. Inclusive, o contato é proibido. O que é engraçado porque eles são contra leis e imposições do Estado, mas mesmo assim é proibido ter contato com alguém de fora, né? É proibido por quem? É uma excelente pergunta. Mas tem um outro problema. Essa sociedade não é autossuficiente. Ela precisa de contato comercial com fora. Onde é o único lugar que é permitido ter contato com fora. Nesse lugar que a gente tá. Neptune's Bounty. Só que... Dá uma olhada nisso aqui. Que coisa legal. O que que tá escrito em cima dele? Smuggler. Contrabandista. Ele é traficante. Exatamente. O que acontece é que aqui existe um ecossistema de tráfico. E o que que eles traficam? Obviamente... Ah, Bíblias. Bíblias. Porque religião é proibido aqui também. Eles traficam Bíblias. Esse cara aqui tá exemplarmente crucificado por ter traficado Bíblias. Caralho. Essa é a história da parte que a gente tá entrando agora. E aí como que o Fontaine ficou rico com o tráfico? O Fontaine é traficante de Bíblia. Caralho, velho. Isso é... Cada cenário tem esses desdobramentos do objetivismo que eu acho fantásticos, assim, né? Enfim, vamos trocar de tela aqui. Mano, eu tô abismado. Eu estou Bioshocked, sabe? Bioshocked. Mas o que que você achou do jogo, João? Não, o jogo é muito bom, cara. Mas, porra, é pesado pra caralho, velho. É. É um jogo que não é pra qualquer dia. E você pode jogar o Rancho da Barbie logo depois, né? Pra funcionar como um enxaguante bucal. Eu estou Bioshocked, cara. Eu fui Bioshoqueado pelo jogo, cara. É isso que eu tenho a dizer, velho. Mas é isso, gente. Obrigado pela companhia de vocês. Quase 3 mil pessoas vendo a gente jogar. O que eu acho que é um sinal bom, né? É um sinal de que a gente tem demanda pra esse tipo de coisa. O Bioshock é um dos melhores jogos pra nós, comunistas, jogarmos e irmos comentando a respeito, né? Mas tem outros que tem comentários igualmente interessantes. Um clássico que tem muitos comentários interessantes é o Metal Gear. Metal Gear é um jogo todo baseado na Guerra Fria. Com um pouco de fantasia, é claro, mas é baseado em Guerra Fria. A galera falou do Disco Elysium, mas o Disco Elysium é muito leitura. Muito texto. É só o jogo de livros, cara. O Disco Elysium é muito... A gente pode jogar o Papers, Please, pra passar raiva. Tem isso também, né? Nossa, cara, não. Mas é... Acho que é uma boa, né? Há um tempo atrás, acho que a gente chegou a falar sobre o Papers, Please, mas acho que vale a pena a gente revisitar pra mostrar como o jogo cria um mundo de fantasia anticomunista muito bizarro, assim. É o mundo de você, você é uma burocracia, cara. Você é um burocracia de um Estado que é uma burocracia e que não funciona por ser uma burocracia. Que não funciona por ter tudo na mão do Estado. Obrigado. E a galera falou assim, jogar Fallout, eu odeio a Bethesda e vou matá-la. Eu só vou dizer isso, eu quero que a Bethesda morra. É isso, gente. Obrigado pela companhia de vocês. A gente se vê amanhã. Eu vou estar no canal do Yugopnik pra gente tanto falar da questão do Xandão, né? Xandão e Musk. Quanto pra gente fazer uma espécie de curadoria dos patriotas brasileiros porque eu acho que um camarada sérvio vai adorar ver o que foi o patriotismo aqui no Brasil. Eu acho que um camarada dos Balkans sabe muito bem o que é patriotismo e ele vai ficar muito inspirado com o patriotismo que o Brasil conseguiu demonstrar durante a eleição do Biruliro e a invasão dos três poderes, né? Então fica aí o convite na Twitch, amanhã no canal do Yugopnik e na quinta-feira a gente vai estar aí pra falar do Elon Musk também só que dessa vez em português, né? Porque amanhã vai ser só pra quem spracht English então sinto muito, né? Vai ser uma coisa de pra quem spracht mas se você quiser ver alguém falando sobre isso já o João foi no Meteoro falar sobre a questão do Elon Musk, né? Então fica aí a dica. Então são quatro cortes que rolaram lá e eu vou juntar eles todos num grande corte único e gigante e vou pôr lá no canal na sexta também. É isso aí. Então tamo junto, gente. Beijo pra vocês. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades. Aonde ele... Aonde ele... Aonde ele...